E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações. Nosso tricolor, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e receba todas as informações atualizadas do São Paulo. Convido você, seguidor do nosso canal, a baixar o aplicativo OneFootball. Com ele você confere muitas informações e no nosso tricolor de qualquer outras equipes do cenário nacional e internacional. Lembrando que o aplicativo OneFootball te mantém atualizado de tudo o que vai acontecer nessa parte da entre São Paulo e Atlético Mineiro. Que é considerado como uma final para a equipe do nosso tricolor. Ele também transmite a Bundesliga de graça e o campeonato francês. Então muitas informações para você ficar ligado no aplicativo OneFootball. Baste já o seu totalmente grátis para Android e iOS com informações do PES e do FIFA. O link está aí na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Assim que você acabar de conferir as informações, garanta já o seu. E como tudo já sabe, o Muricy Ramalho será o coordenador de futebol da equipe do São Paulo. Para o Muricy, a sua contratação foi uma convocação e não tinha como dizer não para a equipe do nosso tricolor. O ex-treinador afirmou ainda que seu primeiro passo será conversar com o Fernando Diniz, que é o chefe do time do nosso tricolor. Para o Muricy, manter o treinador em 2021 é o principal objetivo nesse momento. Muricy alertou ainda que a sua presença, a princípio, não afetará os bastidores do clube. Até porque o trabalho vem sendo bem feito e com isso, galera, terá que ser mantido pelo menos até o final das competições da temporada de 2020. Vale ressaltar que o Muricy, galera, também terá a carta branca na equipe do São Paulo. E comandou também o futebol, lá do diretor de futebol, que ainda não foi definido por Júlio Cazares na equipe do nosso tricolor. E no final de novembro, galera, o atacante João Rojas também voltou a ficar à disposição de Fernando Diniz diante da equipe do Ceará. Depois dessa partida, o jogador também, galera, não atuava há dois anos e também não obteve oportunidade nesse duelo diante do Ceará. Voltou a assumir dos radares aí do nosso tricolor. Fernando Diniz também foi perguntado sobre o atleta. Para Fernando Diniz, galera, o jogador ainda não está 100% para atuar no time titular do São Paulo. O jogador continuou também evoluindo os treinamentos, mas nesse momento o nosso tricolor não tem prazo para o retorno do atleta. Vai lembrar, galera, que o contrato de João Rojas terminou em agosto de 2020. O São Paulo renovou o contrato do atacante até o final de fevereiro de 2021, com a renovação automática até o final de 2021. Mas para isso, galera, teria também que participar de 60% das partidas do São Paulo até o final do Brasileirão de 2020. Esse 60%, galera, seria também ele entrando em campo e atuando com a camisa do nosso tricolor e não sendo relacionado. Então ele sendo relacionado não conta esses 60%. O jogador teria que voltar de forma imediata e atuar em todas as partidas do nosso tricolor para assim, galera, renovar o seu contrato até o final de 2021. E o São Paulo encerrou também a preparação para enfrentar o Atlético Mineiro nessa quarta-feira no Morumbi. O tricolor terá o desfalque do atacante Luciano, que não deve atuar mais em 2020. O jogador, galera, foi diagnosticado também com estiramento na coxa. Com isso, está fora da temporada em 2020 e possivelmente só deve retornar no começo de janeiro, mas essa informação ainda não está confirmada. Com isso, galera, para os delírios da torcida tricolor, Pablo será o atacante titular na equipe do São Paulo. Quanto ao coronavírus, galera, os jogadores também mais uma vez passaram pelos exames médicos e estão livres para atuar com a camisa do nosso tricolor. Diniz vem com força máxima para essa partida importante da equipe do São Paulo, que vale seis pontos. Com Volpe no gol, Bruno Alves e Arboleda na defesa, Reinaldo e Juanfran nas laterais, Luan como volante, Gabriel Sarigo Gomes e Daniel Alves pelo meio campo, com Brenna e Pablo no ataque. Diniz ainda, galera, pode também fazer uma mudança na equipe do São Paulo e atuando apenas com um atacante em escala no Tieti, ou Vitor Bueno no meio campo, no lugar de Luciano. Com isso, recuaria um pouco a equipe do nosso tricolor, que ficaria apenas com o Brenna como atacante da equipe. O nosso tricolor. Vale ressaltar ainda que o jogo acontece nesta quarta-feira, às 21h, com transmissão da Rede Globo para o estado de São Paulo e Minas Gerais. As demais regiões acompanham também essa partida pelo Premier. Então, galera, boa sorte para a equipe do São Paulo. Precisa vencer e vencer essa partida em qualquer custo, né, galera, para manter a liderança e também abrir mais uma vez a vantagem na competição. Bom, espero que vocês tenham gostado das informações. Se você gostou, deixe o likezinho, comente sobre esses assuntos, se inscreva aqui no nosso canal, baixe o aplicativo OneFootball e fique bem informado com tudo o que acontece no nosso tricolor. O link está aí na descrição do vídeo e também nos comentários. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!